Então, a gente usando o exemplo da epidemia de Zika e ebola também, a gente construiu redes de pesquisa baseadas na coautoria em artigos científicos e mostramos o papel central do Brasil como um país em desenvolvimento inovador na rede de pesquisa em Zika. Então, a abordagem de redes, ela traz a informação sobre o acesso, a centralidade na análise de redes mostra o acesso de um país ou de uma instituição ou de um indivíduo ao conhecimento. Então, ela não está necessariamente relacionada com a produtividade científica de um país, mas com a questão da colaboração desse país com outros. Então, colaborando mais, esse país tem mais acesso a diferentes cursos de conhecimento e isso permite que ele tenha um potencial inovador maior do que um outro país que não colabora com nenhum outro.